Se você está sentindo dor no teu lado direito da barriga, uma cólica que está cada vez pior, está ficando enjoado, perdeu o apetite, um certo mal-estar geral, pode ser apendicite. Nesse vídeo eu vou te dar todas as dicas para você saber quando é apendicite. Se você estiver na dúvida, não fique em casa esperando. Vai ao médico. Apendicite é uma inflamação do apêndice. Eu vou te mostrar onde o apêndice está. Aqui é uma imagem do intestino. Esse é o intestino delgado e aqui é o intestino grosso. Todo o intestino grosso, o reto e o ânus. O apêndice está localizado aqui. É uma pequena partezinha do início do intestino. E geralmente ocorre apendicite porque dentro do apêndice cair um pedacinho de fésio, que a gente chama de um fecalito, ele não consegue sair e ali gera uma inflamação que não dá para tratar com remédio. É obrigatório que o tratamento seja cirúrgico. Isso é apendicite. Apendicite pode ocorrer em qualquer idade. Ela é muito comum. Entre as crianças, adolescentes e adultos jovens, ela é o mais comum. Eu mesmo já tive apendicite. Devia ter uns 25 anos. Era um médico recém-formado. Eu tive uma dor muito forte no lado direito da barriga. Enjoo, vomitei, perdi o apetite e fui operado. Hoje eu tenho uma vida absolutamente normal. A gente tem dois elementos no corpo que são da evolução do... Ou melhor, da evolução do homem. Eles perderam função com a passagem dos milhares de anos. Um é o cóccix, aquela parte finalzinha da coluna, que era o rabo, antigamente. E o outro é o apêndice, que ele não absorve nada. Ele não tem função. Ele pode ser retirado sem fazer falta. A cirurgia do apêndice hoje é muito simples. Ela é feita por videolaparoscopia. Não te deixa nenhuma grande cicatriz no abdômen. É uma cirurgia de curto prazo. A alta hospitalar é muito rápida. E a vida, depois da cirurgia, vai seguir normal. Então, é bom deixar claro que você não tem opção. O tratamento do apendicite é cirúrgico. Você tem que procurar o hospital e ser operado. É uma urgência médica. O ideal é que você seja operado entre 12 e 24 horas do início dos sintomas. Se você não for operado nesse prazo, você pode ter uma apendicite complicada, que é o que a gente chama de uma apendicite supurada. É quando ela necrosa, rasga e pode cair dentro da barriga fezes, gerando uma complicação bastante grave. Muita gente fica na dúvida se é apendicite ou se está com muitos gases. Como é que eu posso tentar tirar essa dor? Quando eu vou ao vaso sanitário, elimino gases e a dor melhora. Se a dor melhorou com a eliminação de gases, poderia ser excesso de gases. Mas se eu não melhorei com a eliminação de gases e eu sigo piorando da minha dor, pode ser apendicite. Se você estiver na dúvida, não fique em casa esperando. Vai ao médico. Que médico você vai procurar? Uma emergência. O que o médico vai encontrar na emergência? Ele vai te examinar e vai pedir alguns exames. Um exame de sangue, que pode mostrar inflamação, e pode pedir exames de imagem. Ou a ultrassonografia ou a tomografia. O que esses exames vão mostrar? Um apêndice inchado, um apêndice inflamado. O médico consegue medir se aquele tamanho está normal ou está aumentado. Se estiver aumentado, ele afirma para o cirujão existe apendicite e você vai ser operado. E tem uma dica bem legal. É você mesmo se autoexaminar. Procure essa parte inferior do abdômen e aperta fundo. Vai doer bastante. Mas se doer mais quando você solta subitamente a mão, provavelmente apendicite. Nem sempre é tão fácil o diagnóstico de apendicite. Às vezes, até mesmo no hospital, a apendicite pode ser confundida com outras doenças. Vamos voltar naquela imagem que eu mostrei para vocês. Aqui é a localização mais comum do apêndice. Então, quando ele está inflamado, eu espero que a localização mais comum da dor seja essa parte de baixo direita da barriga. Mas, às vezes, ele está virado aqui para trás. É o que a gente chama de apendicite retrocecal. E, nesses casos, o que eu normalmente sinto é uma dor em volta do umbigo. Aliás, muitas vezes, apendicite começa com uma dor em volta do umbigo ou uma dor baixa aqui no baixo ventre. Às vezes, até simulando uma cistite. Eu fico toda hora com vontade de urinar. Urino um pouquinho, volto. Então, esses sinais podem confundir. E, na mulher, muitas vezes o diagnóstico é difícil. Por quê? Porque a mulher tem órgãos que o homem não tem. O ovário, a trompa. E, às vezes, no seu período fértil, a própria ovulação dolorosa pode confundir o diagnóstico da apendicite. E se existe, por exemplo, uma inflamação da trompa, essa salpingite, que é o nome da inflamação da trompa, também confunde o médico. Mas, tanto a ultrassonografia quanto a tomografia favorecem esse diagnóstico. E é por isso que você tem que ir para o hospital. Então, eu me lembro de um caso interessante de uma moça, em torno de 22, 23 anos, estudante de educação física, que ela tinha viajado no final de semana. Nessa viagem, ela não conseguiu evacuar. O que é comum, às vezes, quando se viaja. O reflexo de evacuação diminui. E ela achou que estava com muitos gases. Me ligou pedindo qual era o remédio para ela tomar para gases. Eu falei, olha, toma um remédio anti-gás e me liga se você não melhorar. Umas horas depois, ela me ligou e disse, olha, os meus gases estão aumentando muito. Agora é uma dor aqui no meio e está piorando aqui para o lado direito. eu estou querendo vomitar. Qual é o remédio que eu tomo? E aí eu falei, olha, não vai tomar remédio nenhum. Vem direto para o hospital que eu vou te examinar. E era um apendicite. Se ela tivesse ficado em casa e continuasse tomando remédio para gases, essa inflamação ia piorar e provavelmente ela já ia ser operada com complicações desse apêndice. Talvez até um apêndice perfurado. Pode variar de pessoa para pessoa, mas normalmente, com mais de 48 horas, essa apendicite já pode ser uma apendicite complicada. Essa paciente foi operada. A cirurgia, como eu já falei para você, ela é simples. Ela é feita por videolaparoscopia. E em 24 horas, a paciente estava em casa, sem dor, se alimentando normalmente. A única coisa que o cirujão vai recomendar é que não sejam feitos esforços físicos nos próximos 30 dias para que não haja ali no lugar onde ele fez a incisão da videolaparoscopia uma hérnia. É só isso. Por isso, na dúvida, procura um médico. Com saúde, não se brinca. E apendicite é sempre uma coisa séria. Até a próxima.